E nos próximos capítulos de Travessia Brisa correrá muito perigo nas mãos de Moretti A obsessão do vilão por Brisa estará cada vez maior em Travessia principalmente após Moretti descobrir que a mocinha é o amor secreto de Otto Mas o faro investigativo de Elô vai fazer o vilão entrar na mira da polícia Pois a delegada vai começar a acompanhar os últimos passos do empresário e principalmente suas brigas com o hacker Otto Com isso, Elô descobrirá que Moretti está frequentando Vila Isabel para espionar Brisa e suspeita que a mocinha poderá estar correndo muito perigo nas mãos do grande vilão da novela das nove A delegada mostrará uma foto de Moretti para Brisa e a moça reconhecerá o sujeito e falará o seguinte Este homem me pediu uma informação na semana passada Então este sujeito é um Moretti? Elô responde Brisa, você precisa se manter o mais afastada possível deste crápula Ele está louco para dar um fim em você Pois ele tem medo que você revele o segredo que pode destruí-lo totalmente A dançarina é a única testemunha de que Otto que era muito ligado aos negócios suspeitos de Moretti Ele esteve no Maranhão enquanto o sistema de licitações dos casarões foi simplesmente hackeado O hacker precisava ficar na cidade para completar o serviço Mas deu nomes falsos e ficou intocado num cybercafé para não ser reconhecido Após completar o serviço sujo, Otto alugou um carro no nome de outra pessoa e correu para o Rio de Janeiro O problema é que, neste período, Brisa, para fugir de um linchamento Acabou se enfiando dentro do porta-malas dirigido pelo mocinho A ideia de Moretti era de que o hacker apenas desse uma olhada no lance que Guerra ofereceu ao casarão Para que o marido de Guida pudesse cobrir a oferta e se vingar Mas o plano saiu do controle O hackeamento foi descoberto pela polícia E a invasão dos dados pode levar tanto Otto como Moretti para a cadeia É por este motivo que Moretti odeia tanto a aproximação entre Otto e Brisa Pois se a mocinha quiser, pode acabar com a vida dos dois em uma única cartada E nos próximos capítulos da novela Travessia Estênio alerta a Elô que Moretti vai tentar algo muito em breve contra Brisa O advogado alerta que Brisa corre muito perigo Por isso pediu para Otto se afastar da mocinha Porque ela pode se tornar a próxima vítima do vilão Mas as previsões de Estênio estão mesmo certas Pois o malvado está à espreita Observando todos os passos de Brisa No decorrer da trama A maranhense ao sair de sua casa Escuta uma voz lhe chamando Ao olhar para o lado Brisa se depara com Moretti E lembra sobre o que Elô falou sobre o vilão Então ela vira o rosto E finge que não escutou E continua andando Dentro do carro O pilantra perde a paciência E diz Essa vaca está se fazendo de maluca Não quer facilitar Então vai ser da pior maneira mesmo Moretti então pega sua arma E aproxima o carro Um pouco mais afastado E vai andando Ao ver Moretti armado Brisa não terá tempo de reagir E será colocada Colocada a força dentro do carro Sobre os olhares perplexos De Van Damme Marineide e Olivia Que percebem tudo o que está acontecendo Tudo o que se sabe até o momento É que Brisa será levada por Moretti Até um galpão abandonado Aonde ficará presa A mocinha será usada pelo vilão Como isca para atrair Otto E tudo isso vai resultar Num grande confronto entre os dois Confronto esse Que vai envolver também a polícia Assim como outros personagens de travessia E acabará com a morte De um destes importantes personagens E você Acha que qual personagem de travessia Vai morrer nos próximos capítulos? Comenta aí Beleza? 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 Beleza?